Eu pensei que pudesse esquecer, perto dos versos pôr-lhe Eu pensei que já nem me lembrasse, de coisas sacadas Eu pensei que pudesse enganar, a mim mesma dizendo Que essas coisas da vida em comum, não ficavam marcadas Não pensei, que me fizessem falta, uma pouca palavra Dessas coisas lindas que dizemos, antes de dormir De manhã, um bom dia na cama, a conversa formou O beijo depois do café, o cigarro e o jornal Os costumas me falam de coisas, e os fatos antigos Não me perco da tarda leve, com nossos amigos Um final de toda, na fim de madrugada O aconselho de uma cama, na mão de apagada Essa coisa só tem um café, com nossos amigos E os fatos antigos, e os fatos antigos, e os fatos antigos Eu pensei que pudesse em comum, não ficavam Na liberdade, de alguém em vixe Se não me remediam Perdição Com os balinhas E as mesmas Abol到 A CIDADE NO BRASIL